Inflamação, infecção e alergia. As três irmãs superpoderosas que são bem próximas, mas não necessariamente precisam andar juntas. Quem aqui nunca fez um piercing e depois de uns 10, 15 dias chegou em casa, olhou assim no espelho, viu que tava meio vermelho e pensou eu sabia que eu tava sendo enganado, eu sabia que isso daqui era bijuteria, eu sabia, aí ó, tô tendo alergia. Ou você que é perfurador, perfuradora, você nunca teve um cliente que chegou lá no seu estúdio e falou, ó, essa joia aqui é uma porcaria. Aí você falou, por quê? Tô tendo alergia. Alergia? Tô, aqui ó, tá vermelho, tá vendo? Tô tendo reação alérgica, tá ruim, tá ruim, tira, tira, tira. Eu já tive cliente assim, eu já tive cliente de chegar lá no estúdio e falar, ó, Xã, isso aqui é bijuteria. E eu, bijuteria? Mas isso é titânio, tem um laudo desse metal. Não, não, mas eu coloquei, tá vermelho, isso aqui eu tô com reação alérgica, pode tirar isso daqui, né, joia não, isso aqui é bijuteria. Eu olhava de perto e falava, gente, mas não tem sinal de reação alérgica. Isso aqui tá com sinal de inflamação. Não, não, tá com reação alérgica, pode tirar, tira, tira, tira. Então, a gente não pode atrapalhar, a gente não pode confundir essas três irmãs. Inflamação, infecção e alergia. Na maioria das vezes que eu faço a perfuração, o cliente sempre pergunta, Xã, será que vai inflamar? Aí eu falo, vai, vai inflamar. O cliente, vai inflamar? Não, mas não é pra inflamar. Eu falo, mas vai inflamar. A inflamação é normal, a inflamação faz parte da cicatrização, é um dos passos da cicatrização. Qualquer perfuração vai inflamar. A inflamação, ou processo inflamatório, é um processo natural que acontece no nosso organismo quando a gente é cometido por algum corte, alguma lesão, ou quando entra algum micro-organismo, ou quando a gente sofre alguma queimadura, é normal. E fazendo parte desse processo inflamatório, junto com essa inflamação, é normal que o local fique vermelho, fique dolorido, fique inchado, fique um pouco quente, fique bastante vascularizado, isso tudo faz parte. Então, toda vez que você fizer um piercing, é normal que aquele local fique dolorido, fique inchado, vermelho, fique pulsando, latejando, fique bastante vascularizado, isso tudo faz parte do processo inflamatório. A gente tem que se preocupar e cuidar para que não evalua para uma infecção. Se na inflamação, seu corpo está te protegendo de agentes externos, na infecção, esses agentes externos já entraram, já fizeram casa e moradia no seu organismo. E aí, começa a liberar a célula de defesa, e nessa luta, é aí que aparece o pus, aquela secreção esverdeada, que é uma junção de células vivas, células mortas, bactérias vivas, bactérias mortas, vírus e tal, e tudo isso é resquício dessa luta em combate à infecção do seu corpo. E você sabia que se você tem pus, aparece aquela secreção em você, significa que você é uma pessoa saudável, porque em pessoas com a baixa imunidade, ou com o organismo bem debilitado, não tem a presença de pus? Pois bem, já conhecemos duas irmãs, a inflamação, que faz parte de todo o processo de cicatrização, a infecção, que é quando o vírus e bactérias conseguem adentrar o seu corpo, e aí tem aquela luta para conseguir acabar com os seres vivos, e agora falta a gente conhecer a alergia. A alergia, ela afeta diretamente o seu sistema imunológico, na verdade é uma defesa exacerbada do seu organismo, e você sabia que pode ser hereditário? Realmente podem ser passados de pais para os filhos, normalmente quem é muito alérgico, às vezes puxou isso lá dos pais, se você espirra muito aí, tem rinite, e você tem muita coriza, vê lá se seu pai e sua mãe não são assim. Tudo bem, a alergia ela não gosta de andar sozinha, ela sempre vem com a inflamaçãozinha, alguma coisinha, e a alergia ela é bem chata, só que tem vários tipos de alergia, tem a urticária, eczema de contato, anjoedema, tem a dermatite atópica, e pra gente aqui, a chata é a eczema de contato, é aquela alergia que acontece quando você tem o organismo, ou o seu corpo diretamente em contato, com alguma coisa que te causa alergia, por exemplo, um cosmético, ou um metal, ou como um níquel, ou um látex, tem gente que tem alergia a usar luva, eu tenho um cliente que tem tanta alergia, a alguns determinados tipos de metal, com bijuteria, presentes em bijuteria, que até o cinto da calça causa alergia na barriga, brinco, pulseira, relógio, fica tudo vermelho, e isso normalmente causa coceira, descamação e vermelhidão na área afetada. E existem pessoas diferentes que possuem alergia ao mesmo componente, mas em níveis diferentes também, por exemplo, eu tenho um cliente que não consegue usar bijuteria em nenhum minuto, coloca ali em poucos segundos, já começa a queimar, já começa a coçar a orelha, já começa a incomodar, já tem outras pessoas que conseguem usar bijuteria um dia inteiro, conseguem ir pra uma festa, e depois começam a machucar um pouquinho, ou conseguem usar um mês, uma semana, depende, isso tudo varia de pessoa pra pessoa. Então, hoje conhecemos as três irmãs, a alergia, a inflamação e a infecção. A inflamação se acha, porque todo mundo gosta de andar com ela, a infecção geralmente quer andar com a inflamação, e a alergia também quer andar com a inflamação, mas não necessariamente as três vão andar juntas, certo? Ah, e uma coisa muito importante, nunca se automedique. Antes de ter certeza que é infecção, que é inflamação ou alergia, procure um alergologista ou um dermatologista, vá ao médico pra ter certeza do tipo de reação que você tá tendo, beleza? Então é isso, vai fazer sua perfuração, vai inflamar, é normal, cuide para que não evolua para uma infecção, e se você procurou um profissional idôneo, se você usou uma joia com laudo, uma joia boa, você não vai ter alergia, não se preocupe, certo? Siga os mandamentos que o seu perfurador, a sua perfuradora te passou, e vai dar tudo certo. É muito mais fácil você ter alergia a essas pomadas, a esses óleos, essas coisas alcoólicas que você passa na perfuração, achando que tá melhorando a sua cicatrização, do que você ter alergia a um metal com laudo, beleza? Então não se automedique, procure um bom profissional, e se você achar que toca alergia, procure um médico.